Olá a todos que são seguidores do canal Roderlan Silva Coisas da Natureza estou aqui com essa cobra maravilhosa conhecemos aqui como cobra de cipó e também como cobra bicuda é uma serpente arborícola ela vive mais em cima de árvores e hoje eu tive a oportunidade de encontrar ela aqui nessas plantas e capturá-la para fazer esse registro para vocês quando eu era pequeno o pessoal falava que se essa cobra nos mordesse ficaríamos cego e com o tempo morríamos seco magro isso pessoal não passa de mitos essa cobra ela morde sim e eu aconselho não pegar nenhum tipo de serpente mas porém a mordida dessa cobra não traz tanto dano a nós seres humanos ou seja não tem tanto perigo mas aí eu não aconselho ninguém pegar porque se pegar realmente ela vai morder certo logo de início mas com o passar dos minutos ela vai ficar assim calma e então é uma serpente que é arborícola por isso encontramos elas em cima de árvores o pelo fato dela ser arborícola elas não possui a dentição inoculadora de peçonha como a cascavel e a jararaca e aí por este fato ela não é tão perigosa a nós seres humanos certo mas nem por isso eu aconselho ninguém pegar eu pego porque eu sei o quanto e onde eu posso ir com esses animais é uma serpente muito bacana ela tem o seu corpo acinzentado e aí embaixo aí como vocês podem ver da sua cabeça e pegando o seu corpo é amarelado conhecemos por cobra de cipó como eu já falei por ela ser uma serpente bastante fina e também acinzentada e também o pessoal chama ela de cobra bicuda por ela ter olha só a cabeça triangulada e fina por isso que se chama de cobra bicuda é linda demais eu agradeço essa oportunidade de eu ter me contado com essa serpente e aí eu consegui fazer esse registro maravilhoso para levar até vocês e pedir a vocês que não gosta desse tipo de animal que não mate não machuque se não quiser é fazer alguma caridade quando encontrar eles em locais que não seja adequado peça alguém que tenha conhecimento para remover esse animal e colocar ele em seu habitat natural que é a própria natureza vou liberar aqui ela ela vai ficar aqui para que vocês possam ver ela sendo solta vou liberar ela agora olha só eu liberei e aí ela vai se embora